Olá, minhas empreendedoras e empreendedores. Bora começar aqui o nosso segundo vídeo, parte 2. Se você não viu a parte 1, pode voltar aqui também pra você assistir todas as peças que eu comprei aqui pra loja voltada, mas pra Natal e Ano Novo. Leone, vai ser a sua última viagem? Eu sei que muita gente foi viajar esse final de semana comigo e falou Ah, é minha última viagem, não vou mais. Tô levando até um dinheiro a mais e tal. Mas não, eu acho que eu vou ter que viajar de novo, até porque eu não fui com valor muito alto. Fui mesmo pra trazer reposição, minha loja não tá vazia, tá? Minha loja tá com muita coisa. Já tem, acho que, dois meses que eu tô comprando peças vermelhas, peça branca. Então, assim, se eu olhar aqui na loja, já tem peça vermelha, já tem peça branca. Eu gosto de sempre comprar antecipado, porque no final falta. E também porque tem muita gente que começa a tirar foto pra Natal, Ano Novo. Muita gente que quer um vestidinho branco pra casar em cartório em novembro. Eu vendi tanto vestido pra casamento, tanto vestido pra casamento, não falo nem pra noivo e nada, não. Não pros convidados mesmo. Então, assim, é um mês que dá muito casamento, então vale a pena começar a investir em branco já em novembro, tá? Eu acho. Pelo menos aqui na minha loja acontece isso. Peças mais arrumadas, tal. Tem muito evento, tem muito casamento. Eu não sei se foi resultado de dois anos aí de pandemia, que agora que tá liberando um pouco mais, as pessoas já tão se adiantando e casando tudo logo, né? Mas, não sei. Pelo menos aqui foi assim. Então, já tem um tempinho que a gente tá trabalhando com essas peças mais armadas, vermelho, branco e tudo mais. Tem bastante blusa aqui, ó. Tem bastante coisa. Então, eu fui comprar algumas coisas pra acrescentar na minha peça. Lembrando que sempre antes de fazer a sua compra, tá? Olhe pra sua loja, analise o que é que você tá precisando. Analise o seu público, faça enquetes estratégicas. Faça enquetes, tipo assim, aí você vai passar o Natal em casa ou vai sair? Todo mundo vai voltar em casa, porque às vezes vai pra casa de um amigo, de um primo, de um parente, mas vai voltar lá na sua enquete, vai passar em casa e você vai dizer, nossa, ninguém vai sair em Natal, você falou um padaço, nem vou investir. E, na verdade, a sua enquete que não foi ali estratégica, né? Não use coisa que você já seja óbvia pras pessoas. Por exemplo, você vai passar o Natal em casa ou você vai passar na casa de amigos, sabe? E aí você vai saber, mais ou menos, o que o seu público vai fazer. Nada melhor do que perguntar pra nossa audiência, pras nossas clientes, e não só usar a enquete de Instagram, tá? Use também perguntando pras suas clientes na hora do atendimento. É claro, de uma forma não invasiva, mas vai conversando, tá? Pra você saber, pra você coletar essas informações e conseguir montar aí a sua coleção de final de ano. Eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas acabei gravando só pro Espaço Reúne. Então, bora lá, que eu já falei demais. Se você quer saber mais de conteúdo sobre loja, conteúdo estratégico, sobre campanhas, nosso WhatsApp tá aqui. Nós ainda temos algumas vagas lá no Espaço da Lama. A gente se encerra esse mês. Depois de dezembro não vai entrar mais ninguém, tá? E as pessoas que entraram vão permanecer aí com a gente até dezembro do ano que vem. Um ano de campanhas, um ano dentro do grupo, um ano de experiências. A gente aprende muito. Eu vou até fazer um vídeo da Lumena que mandou pra gente como fazer presente de Natal usando a sua própria embalagem. Você tem que gastar com embalagem de presente e tal. Muito legal, muito bonito, que é muito mais chique, sabe? Então, são coisas que... Um dos detalhes que agregam muito a gente, né? Bora lá falar, gente, das roupas. Diz que vocês querem ver, né? Então, vamos lá. Começando com mais vestido vermelho. Esse daqui, gente, eu comprei ele já maior. Eu comprei um ou dois, não sei. Mas eu comprei ele já maior e o bom que não tem bojo é que é de alça, ó. É de manguinha, que é o pessoal consegue usar com o próprio sutiã, ó. E ele é com pouco detalhe. Só vermelho, tem esse franzinho daqui e vermelho longo. Pronto, acabou. E é esse o vestido. Eu comprei porque ele tava no Manique Incluso e eu quase não consegui encontrar. Ah, uma coisa que a moça tava falando na parada. Verdade, tá? Ela falou que ela viaja pouco de algumas vezes, mas que antes ela quase não encontrava peça plus. E hoje o braço é repleto de peça plus. É legal a gente ter essa visão de pessoas que vão, assim, esporadicamente. Porque eu que vou lá de 15, 15 dias, tipo assim, pra mim já se tornou normal. Mas eu parei pra pensar, assim, é mesmo, tá? Quando eu comecei a vender, há dois, dois anos e pouco, quase três anos atrás, quase não tinha. Não tinha peça grande, não tinha peça modinha grande. E hoje em dia, até na feirinha, você já encontra. Então, assim, realmente, tá? E eu tô amando, né? Porque não adianta trabalhar só com slim, sendo que às vezes vem outras pessoas. Não falam de trabalhar com plus, que é o G1 até o G5, né? Tudo mais. Mas pelo menos um 48, né? 46. Eu acho bem interessante ter algumas peças, ó. E depois dessa pandemia também, né, gente? Ó, não tem condições de trabalhar só com slim pequenininho, não. Tá difícil. Ah, esse daqui foram macac... Dessa vez eu comprei bastante coisa curta, né? Eu sempre trago mais longos. Ó, esse daqui eu comprei no preto, porque tá um tal de show, show, show. Então, assim, show, evento, show, evento, barzinho. E aí eu comprei. Mas, é... Comprei a maioria branco mesmo e vermelho, ó. É um macaquinho bem saio. Eu lembro que ano passado eu vendi muito, assim, essas modinhas um pouco mais peladinhas, só que soltinha e tal. Peladinha. Mas eu vendi muito ano passado. E eu trouxe... Trouxe dois no vermelho, um branco e um preto. Só trouxe porque parece, assim, com roupa de show, de evento, né? Pra sair. Então eu trouxe aqui na loja. Tá tendo bastante procura. É... Voltou muito, né? Alguns eventos. Então o pessoal tá procurando e eu não tenho nada aqui na loja. Sério. Ó. Ai, fica muito lindinho. Então no vermelho eu já trouxe dois. O que eu gostava no vermelho já fui pedindo dois mesmo, porque é difícil de achar depois. Pantalona. Gente, tava precisando muito de pantalona, ó. Trouxe pantalona. Essa daqui é tamanho único. Mas, ó, ela abre bem. Então, não sei. Mas eu acho que veste até o 4x4. 4x6 eu acho que não veste. Mas até o 4x4 eu acho que veste. Eu trouxe duas brancas, porque pra no novo o pessoal procura. Todo ano, né? Os três anos. Esse vai ser o terceiro ano. E eu sempre tenho que trazer pantalona. E eu gosto também pra fazer os looks, porque fica bonito, fica arrumado. Dá pra mim colocar um cropped. Nossa, imagina, ó. Isso daqui. Comprei novo, tá? Hoje. Com essa peça aqui, que eu comprei há 15 dias atrás. É porque eu comprei um... Mas é 15 dias atrás, ó. Vê? Já misturei uma peça na aula com uma peça que já tá aqui na loja. Montando um look tanto pra Natal quanto pra um novo. O pessoal pode usar pros dois. Já vendo as duas peças, né? Então, é comprar estrategicamente, tá? Ó, mais uma branca. Branca e vermelha eu comprei duas. Comprei uma preta. Ixi, peraí que tem mais uma aqui. O que que é isso? Ah, tá. Esse daqui não é só pantalona, não, Jennifer. Esse daqui é conjunto. Nossa, eu comprei dois de cada. Esse daqui é conjunto, ó. É o croppedzinho que amarra na barriga e fica a coisa mais linda com as pantalonas. A moça tava até falando que ela levou o mês passado. Ela me deu muito disso daqui. Eu olhei assim, ai, que legal, eu comprei agora. Vamos ver. Vamos ver se vai ser a mesma coisa, ó. E aí é um croppedzinho que você amarra na barriga e coloca pantalona. Mas eu comprei pantalona separada também. Comprei essas saias. Eu... Hein? É? Pessoal brincando com o meu... Com o meu gato. O meu gato, ó. O gato da minha irmã. Ele fica deitado ali na vitrine, ó. Aí o pessoal fica perguntando se ele é de verdade. Ele é de verdade, gente. Ele dorme o dia todo na minha vitrine. Se eu deixar... Isso quando ele ficar aqui lá no salão da minha irmã. Mas ele é de verdade. Ó. Comprei essas saias aqui. Eita. Eu trouxe elas da vez passada. Eu comprei no preço muito top. Todos os lugares que eu vejo, eu vejo 5 reais mais caro. E dessa vez eu cheguei lá pra comprar. Tô lá escolhendo minhas peças. Aí chega um chinesinho. E o vendedor é boliviano, né? Ele olhou assim, você vai levar todas? Eu olhei assim, todas não. Deixou eu escolher primeiro. Ah, eu e como assim a pessoa vai chegar e comprar a mercadoria toda? Eu não vou comprar nada? E aí eu fui lá e escolhi as minhas. Depois ele pegou tudo, tá? Então, o que que acontece, né? Muitos chineses e outras pessoas compram dos bolivianos que são fabricantes pra revender. Ah, é um preço exorbitante, tá? Não. É 5, 10 a 15 reais a mais que eles colocam em cima da peça. Mas pra quem tá começando, pra quem é pequeno igual eu, que sou pequena, 5, 10, 15 reais faz diferença pra mim. Então eu sempre tento procurar pessoas que são realmente fabricantes, tá? Então, ó, peguei esse azul, porque o pessoal tá me pedindo um tal de azul pra ano novo. Eu não entendi ainda, mas vou entender. E aí, ó, já dá pra me colocar com um croppedzinho branquinho também. E, ó, aí eu trouxe o de azul que o pessoal tá pedindo. Trouxe o vermelho. Eu gostei muito de trazer essas saias, porque elas deram no pessoal que vestem até 48. Então, assim, nossa, eu fiquei surpreendida. 48 não, 46. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz, porque passou do 44, foi pro 46, ó. Ela é aquela saia mais em 1. Então eu trouxe ela no vermelho. Ó, já trouxe um monte no vermelho. Fazer bastante combinação. Bastante fotinhas. Então, acho que até final do ano eu tô fazendo foto com o vermelho. Branco eu trouxe uma só. Tenho um pouquinho dúvida do branco. Mas se sair, como eu vou viajar de novo, eu vou trazer. E eu gostei, ó, porque veste até o 46. Trouxe a verde também, porque eu falei com vocês, o verde pra mim sai bastante, assim, pra Natal. E ano novo também. Dá pra me colocar o croppedzinho branco, o croppedzinho vermelho. E o verde combina com muitas cores, né? Eu já até fiz um vídeo lá falando sobre. E trouxe essa daqui, ó. No verde também. Já o verde lima, né? É mais estampado e tal. Mas eu acho que entra também nessa proposta de Natal novo. E a preta, porque eu achei a preta muito bonita, tá? Por isso que eu trouxe ela, ó. Achei muito, muito fofa. E aí dá pra colocar também o croppedzinho aqui, branquinho e tal. Esse daqui é outro... Esse daqui é outra peça que eu olhei assim, nossa, eu vou ter que trazer. Porque elas vestem até o 48. Eu amo essas blusas. Então, assim, dá em mim que veste o P e dá em quem veste o GG, tá? A Suelen fez só pra mim. Vende todas dela aqui na loja. Todas. Não tem nenhuma. Então, trouxe... O ruim é isso. Eu não achei que são com cara de Natal, né? Então, eu trouxe a verde, porque eu acho que tem um pouquinho a ver com Natal. Dá pra me colocar com essa saia vermelha aqui. E trouxe o azul, porque o pessoal tá me pedindo a azul pra ano novo. E aí, o azul dá pra me colocar com a saia branca ou a pantalona branca. E a saia, tanto a saia quanto a blusa, ela vai vestir até o 48, né? Do P ao 40... Gente, isso é mágica, sério. É mágica. Não tem condições. Então, eu gosto muito dessas aqui, ó. E ela é larguinha, não tem bojo, não tem problema com o seio, não tem problema de passar o braço. Então, eu amo. Se vocês verem esse modelo, a gente pode comprar, porque é certo, tá? Aqui minhas pantalonas. Aí, como o pessoal tá pedindo o azul, trouxe a pantalona. Isso é azul, né? Não é azul. Ó. Trouxe a pantalona também. Achei que ela esticou bastante. Apesar de ser tamanho único, ó. Gostei. Achei bem grandona. Só que só tinha com a fenda aqui. Eu queria algumas fechadas. Eu também não tinha. Ah, mas eu olhei essa área. Já tá bom, né? Já tá bom. Não tem nenhuma na loja. Então, comprei no vermelho, ó. Gente, eu amei o tamanho disso daqui. Amei, amei, amei. Eu acho que o deles é muito bom. Comprei o preto. Olha só também. Nossa, muito top. Eu vou ver se... Eu não sei se vai dar na sua. Porque a sua aliveste de 52. Ela tem bastante quadril. Mas eu vou chamar uma menina que veste de 46. Eu acho que nela vai dar. E aí a gente vai fazer umas fotos bem legais. Ó. A branca também. Branca eu peguei duas, né? E vermelha também eu peguei duas. Só a azul e preta que eu peguei uma só. Ó. Então, assim, gostei muito, muito das pantalona. Tô precisando da pantalona da saia, né? Tô precisando de parte de baixo pra fazer a combinação. Esse aqui também foi outro vestido que eu achei muito bonito. Ó. Ó. Que bonitinho. Esse daqui com manguinha. Achei muito princesinha. Ó. De tecidinho de poá. E aí tem esse detalhe aqui, ó. Não fica muito decotado, né? Que você fecha. É. Não tem decote nas costas. Todo fechadinho. Então achei muito bonito. Pedindo azul. Porque o pessoal tá pedindo azul. E aí eu sei que eles estão pedindo. Por quê? Porque eu fiz caixinha de perguntas. Perguntando qual cor que queria fazer em look. Qual cor que você pretende passar na tela. Eu não vou deixar o que eu tô colocando azul. Vocês acreditam? É. A azul é o que? É esperança nova. Esperança é verde. Mas tem um significado azul. Ah, e ele tem uma abertura aqui, ó. Deixa eu mostrar nesse look. Esse aqui também não tinha o vermelho. Peguei o vinho. Porque eu acho que se enquadram. Não sei. Mas. E ele tem uma fenda aqui, ó. Na lateralzinha dele, ó. Ele tem a fenda. E o boco não é fenda dos dois lados. É uma sombra. Auxilia na hora de andar. E fica bonito se eu tiver super noca. Fazer uma fotinha, né? Ó. Muito lindo. Esse daqui. Essas blusas também, gente. Eu não posso deixar de ter aqui na loja. Porque são blusas coringas também. Que vessem a... Eu vou colocar a foto da Suela. Só tem uma aqui na loja dela. Que vessem até o 48. Com certeza. A Suela vai ser 52 anos. É parte de baixo, né? Então até o 48. Quem tem mais seio e tal. Não tem problema com o braço também, ó. Porque é bem grandinha. Essa blusa é muito top. E ela tem o elástico aqui, ó. Nossa, muito, muito top. E o preço dela é muito boa pra me revender. Então eu trouxe essa. Não tem muita cara de Natal, não. Mas eu trouxe. Porque são blusas que vessem. Trouxe no amarelo, né? Pra quem quiser comprar amarelo pra final de ano. E eu vou colocar com o pantalona branca. Saia branca. Parte de baixo pra remeter. E trouxe a fretinha também. Porque tava muito linda, ó. Muito fofinha, né? E eu gosto por causa disso. Eita! E eu gosto por causa dos tamanhos, né? Agora, esse daqui, gente. Eu fiquei muito em dúvida. Se eu compro um, compro um, compro um, compro um, compro um, compro. E eu acabei trazendo alguns. Que são esse daqui, ó. De brilho. Porque brilho tá em alta. Tá voltando. Existe um efeito, né? O pessoal tava chamando de efeito pós-pandemia. Que as pessoas querem mais curtir a vida. Isso, aquilo, tal. Ó. A gente sabe que não é totalmente pós, né? Mas isso está acontecendo. Então as pessoas querem, às vezes, uma roupa com mais brilho, tal. E, ó. E aí uma coisa que uma moça me falou. Ai, isso vai se ver descolar todo. Merda. E uma coisa que uma moça me falou. É que as clientes na loja da... Não tô nem ligando pra ver se é barato. Senão elas querem que seja bonito, sabe? Que seja arrumado. Que tenha brilho, isso, aquilo. E é verdade, né? Aconteceu muita coisa na pandemia. Da pessoa procurar só pijama, de querer coisas mais confortáveis. E agora que tá mudando um pouquinho. As pessoas estão procurando um pouco mais de brilho. Um pouco mais de elegância. Não procurando muito preço, entre aspas, né? Porque sempre existem vários tipos de pessoas, né? Olha essa que linda. Essa daqui também não tinha vermelho. É um pink. Mas eu achei tão parecido com o vermelho isso daqui. Não parece vermelho? Eu olhei assim, gente, mas pra mim isso dá pra passar por um vermelho. Eu vou falar que é vermelho. Eu vou falar que é pink, não. É... Ó, o forro dele é vermelho. Enfim, falaram que é pink. E aí eu comprei. Ah, essas aqui são mais... São as de remedião do Isaac, ó. Comprei. Eu vou mostrar lá no Instagram. Eu não vou ficar mostrando aqui, não. Porque o vídeo tá muito comprido já. Mas a minha irmã pediu pra trazer roupinha pra ele, ó. Muito lindinhos, né? É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser arrumando a loja, fazendo provador, mostrando as peças no corpo. Se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo todos os dias, tá? O Espaço da Leone também. A gente tá com as nossas últimas vagas reta, final. Ai, tô muito feliz. E é isso, ó. Beijos, beijos. Tchau.